Renato, agora nós vamos para aquela parte que você nos antecipou, que é o pronunciamento do Deltan. Ele deixou o comando da Lava Jato e, portanto, ele está livre e leve e solto para contar as histórias. É isso? Agora, talvez, a gente tenha a chance de ouvir mais coisas. Quando você está no cargo, não pode falar tudo aquilo que pensa, tudo aquilo que sabe. Então, agora, nessa posição de espectador, ele contribuiu muito nesse combate à corrupção. Eu acho que a gente pode ouvir coisas interessantes aí, João. Tem um depoimento agora dele sobre Passadina, não é isso? Aquela refinaria, aquele monte de ferrugem que a gente pagou. Chamada ruivinha, eles chamavam de ruivinha, de tanto ferro e ferrujado que tinha lá. Tá bom, então vamos ouvir o depoimento do Deltan de Lagnau. Roda, Pedro. Imaginem uma investigação difícil. Uma investigação que precisa para avançar de cooperação de vários países. Da Espanha, da Suíça, de Hong Kong, de Liechtenstein e da Alemanha. Imagine ainda que essa apuração se relaciona com um negócio feito pela Petrobras que gerou um prejuízo apontado pelo Tribunal de Contas da União de 700 milhões de dólares. Imagine ainda que esse negócio foi a compra de uma refinaria. Uma compra de uma refinaria que um ano antes das negociações de compra dessa refinaria pela Petrobras tinha sido comprada pelo atual, pelo então vendedor, tinha sido comprada na aquisição anterior apenas um ano antes, por 42 milhões de dólares. Então, a partir das negociações que começa um ano depois, a Petrobras vem a pagar 1,25 bilhão de dólares. Quase 30 vezes mais do que se pagou na aquisição anterior. Imagine ainda que a Petrobras, anos depois, venha a vender essa refinaria e vende por 467 milhões de dólares. Ou seja, 780 milhões de dólares menos do que ela pagou pela refinaria. Ou seja, a gente está tratando de um grande escândalo. Imagine agora que essa grande investigação, complexa, que demora anos, venha a comprovar o pagamento de propinas na negociação dessa refinaria. E agora, uma vez você levando esse caso para responsabilização da justiça criminal, esse caso vai durando anos, vai tramitando ao longo de anos. Imagine que agora, então, o Supremo Tribunal Federal emite uma nova decisão que muda as regras do jogo. E essa nova decisão ele aplica para o passado, anulando todo esse caso criminal. Pois bem, isso é o que aconteceu no ano de 2019. No final do ano, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal que o Supremo aplicou para o passado, a Justiça Federal determinou a remessa do caso Pasadena para a Justiça Eleitoral e isso gera anulação de todo o caso Pasadena. Renata, quer dizer, então, foi para a Justiça Eleitoral e aí todo aquele roubo, as propinas, sumiram. O processo agora é uma questão assim, não, mas a Dilma não podia ter sido empichada, tal. Eles mudam o foco da discussão e o dinheiro foi embora. O dinheiro do povo brasileiro que está aí, não sabendo o que vai acontecer depois dessa Covid, isso ninguém fala mais. É impressionante os valores, né, João? Olha aí quantos milhões de dólares, 700 milhões para lá, 1 bilhão para cá. Uma coisa de maluco mesmo. Hoje a gente fica vendo aí o pessoal escandalizado com 89 mil reais de rachadinha aqui. Precisa investigar, óbvio, preciso encontrar. Mas olha a diferença do nível de aparelhamento do Estado mesmo, uma coisa impressionante. Impressionante. E agora ele pode falar, né? Você vê que a estratégia do PT, mesmo no caso do Lula foi assim, eles não estão dizendo que são inocentes, né? Que o roubo não aconteceu, que isso tudo é mentira, que foi tudo feito dentro da ordem. Não. Eles usam uma manobra jurídica para dizer que precisavam ouvir o delator no final, que não teve chance de se defender. Ou seja, acham alguma brecha ali na lei e o STF, louco para ajudar, né? Ainda muda a regra e aplica isso reaturativamente. Ou seja, muda a regra do jogo para trás, algo que não faz o menor sentido. Então a gente fica aqui vendo o tempo passar, né? Os políticos soltos, a Dilma, grande responsável por esse absurdo, está aí viajando com dinheiro público, recebe salário de fundo partidário, que é dinheiro dos nossos impostos, foi candidata a senador em Minas Gerais. Ainda bem que os mineiros, nas urnas, deram uma lição nela e ela não foi eleita. Mas é uma série de absurdos, tinha que estar presa também a Dilma e o STF, grande cúmplice disso tudo, que está mirando absorver todo mundo, João. E para encerrar, né, Renato? Faz muito sentido aquilo que você disse na sua entrada anterior. É por isso que o Lula não vai querer se candidatar. Ele vai ficar dizendo que ele está sendo perseguido, mas não vai para o embate. Porque entrou para o embate, qualquer um vai lembrar ele. Mas escuta, e esse negócio aqui? E esse dinheiro que saiu dali? Como é que faz? Pois é, esse resultado da Dilma já foi um aperitivo, né, de que eles não têm mais esse poder das urnas. Pelo contrário, mais uma vez a gente lembra do papel do nosso queridíssimo celular, que nos libertou dessa narrativa única. E hoje, mais do que nunca, Dia da Pátria, né, João? Nós temos que exaltar aí os feitos do nosso povo brasileiro, pensar no que cada um está fazendo para melhorar o nosso país, porque também depende de nós. E para terminar, João, aquela mensagem, né? A gente reclama muito dos políticos, fala que todos eles estão lá fazendo coisas erradas, mas vamos lembrar que quem nos elege somos nós. Então, principalmente o Congresso, tem que prestar muita atenção em quem vota para deputado, para senador, porque depende da nossa escolha, não adianta depois ficar reclamando. Então, preste atenção, lembre o que cada um está fazendo e na hora de votar, leve isso em consideração. Vote direito. Está certo, Renato. Muito obrigado pela sua participação nesse Dia da Pátria. E vamos em frente. Sua bandeira também está muito bonita aí, viu, Renato? Parabéns. Muito obrigado. Isso aí, um abração. Tchau, tchau. Até amanhã.